Olá gente, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como explicar tudo certinho como você que tem um teclado que era com disquete e você mudou ele para pendrive, você instalou aquele emulador, então como que você vai fazer para passar os ritmos? Você compra um ritmo, eu tenho várias pastas de ritmos para venda, compra ritmos de várias pessoas na internet e você vai instalar esses ritmos no teu teclado, mas como é que você vai fazer? Você recebe os ritmos por e-mail, eu vou mostrar passo a passo como você baixar o ritmo e como você instalar ele no seu teclado certinho, passar passo a passo, ok? Desde o processo de baixar ele do e-mail até a parte de instalar ele no seu teclado, ok? Você vai ter que ter um programa, vai ter que ter um programa, senão você não vai conseguir fazer, mas eu vou mostrar passo a passo aqui para você entender direitinho, ok? Lembrando que se você precisa de ritmos para teclado, nosso canal aqui a gente tem várias pastas de ritmo, em vários estilos diferentes, musical, vários estilos e você pode escolher, entrar em contato com a gente na descrição que sempre a gente deixa no vídeo, e aí você entra em contato com a gente e pode adquirir esses pacotes de ritmos, é muito legal aí para você, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Primeiramente, para você poder formatar o seu pendrive, para o emulador você tem que ter um programa, você tem que ter esse programinha aqui, USB Flop Managio, é esse aqui, olha bem certinho daqui, eu tenho a pasta que ele está instalado, mas é o seguinte, você tem que baixar esse programa aqui, se baixa ele é muito fácil, tá? Você vai lá na internet e digita esse nome aqui, né? USB Flop, né? Só digita esse que está escrito aqui, que ele já vai aparecer, você pode ir lá no baixo aqui, vai ter vários sites que você pode baixar ele, ok? Aí você vai achando ele, aí fica fácil, aí é só você formatar o seu pendrive aqui que vai dar tudo certo. Eu vou agora para a outra parte e vou mostrar como que faz para formatar e deixar tudo funcionando perfeitamente. Então, aqui eu tenho um e-mail, né? Digamos, eu recebi um e-mail, quando você abrir o e-mail ele vai estar assim, dessa forma aqui, né? Os ritmos vão estar aparecendo aqui, né? Esse aqui é o Hotmail, tá? Se você tiver um Gmail, às vezes ele pode mudar um pouquinho aqui na frente, mas geralmente é igual. Então, aqui embaixo, vai ter aqui, ó, baixar tudo, né? Aqui está mostrando, tem 38 ritmos, que é uma pasta de ritmos do Amado Batista, ó. Mas, enfim, serve para todos. Se tiver mais ritmo, vai aparecer a quantidade de ritmo que tem aqui. E aí você vai em baixar tudo, tá? Eu não vou baixar tudo, porque daí vai baixar todos eles aqui, mas vou baixar um só. Mas daí eu vou nessa flechinha, ó. Se eu quiser baixar um só, vou nessa flechinha aqui e boto baixar, tá? Mas, no caso, vocês vão baixar tudo, vocês vão clicar aqui e vai baixar tudo de uma vez, tá? Mas o processo é o mesmo. Então, vou baixar um aqui, ó. Clicou aqui e em baixar. Ele vai começar a baixar. Aqui no cantinho embaixo, ó, tá aqui o lit, certo? Então, eu venho com a flechinha aqui, ó. Clico nele aqui. E vai ter esse aqui, ó, mostrar na pasta. Aí você vai, não vai abrir em outra aqui, vai mostrar na pasta. Você clica aqui, ele vai te direcionar. Aonde o ritmo está salvo aqui. Ele tá assim, né? Então, no caso, quando vocês baixar os outros, vão estar todos eles aqui, tá? Vão estar todos eles aqui. O meu só tem um, porque eu só baixei um, tá? Embaixo já tem mais, mas são de outras vezes que eu baixei, tá? Então, aqui eu vou clicar com o botão direito, né? E se você tiver mais, você vai ter que selecionar eles assim. Você vai pegar aqui, não tiver mais, você vai fazer isso aqui, ó. Vai clicar num lugar onde não pega nenhum aqui, né? E vai fazer isso aqui, ó. Vai selecionar aqueles que você quer. Eu tenho mais coisas aqui, né? Mas você vai querer selecionar aqueles ritmos, né? Digamos, esses aqui são os ritmos. Então, você vai selecionar eles todos, ok? E aí você clica com o botão do lado direito aqui do mouse, né? Aí você vem nessa setinha aqui, copiar. Copiar. Aí você copiou. Se você selecionou todos, né? Se selecionou eles todos, vai copiar todos, né? Mas eu copiei só um aqui, tá? Feita essa parte aqui, você vai achar o seu pendrive lá. Você vai aqui em computador, aqui no ladinho, ó. Tem aqui, ó. Computador. Você clica aqui embaixo que tá o teu pendrive, né? Que já tá conectado, né? É o disco removível aqui, ó. Você vai clicar nele. Aqui. Tá vazio, tá? Está vazio. Então, o que você vai fazer? Você vai... Você tem que formatar ele pro emulador. Então, você vai vir aqui embaixo. Não, iniciar aqui, né? Vai clicar aqui. E vai tá o programinha aqui. Esse programinha aqui, ó. USB Flop. Esse aqui. E você clica normal nele aqui. Ele vai abrir. Ele vai vir uma mensagenzinha. Clica em sim. Ele vai abrir. Ok. Abriu aqui. Aí você vai... Aqui no início, né? Tem esse desenho aqui que ela tá mostrando o pendrive. Você clica com o direito. E ele vai pedir formato. Aí você dá ok aqui. Pra formatar. Você clica com o normal. Com o esquerdo aqui. Aí aqui. Ele tá pedindo se você quer formatar ele. É... Pra quantos disquetes. Aí tem opção aqui, né? Eu botei aqui 40. Que é bastante, né? Pode formatar até 100. Mas eu deixo em 40 aqui. Aí você vem aqui embaixo. E clica em formato. Tem uma mensagenzinha que vai apagar tudo que tem no pendrive, né? E bota ok. Pronto. Ele já começou a formatar. Tá formatando. Ok. Tenta formatado. Você fecha no X aqui. Aí ele vai abrir essa aba aqui do lado. Ó. Às vezes ele não aparece. Vai estar uma tela branca assim, ó. Não é? A tela branca. E às vezes ele já vai abrir. Se não abrir, você vem aqui no ladinho, ó. Nessa barra aqui, ó. Deixa ele assim, ó. E puxa ele pra cá. Então aqui, ele tá marcando os 40 disquetes, ó. Esses desenhinhos aqui são os disquetes, ó. Então você vai clicar duas vezes. Aí ele vai abrir. Aí ele abriu outra página. Né? Abriu essa página aqui. Então aqui é que você vai colocar os ritmos. Dentro dessa pasta aqui. Você vai copiar com o... Vai clicar com o direito. E vai em colar. Né? Ele vem uma mensagenzinha. Você dá um continuar aqui. Ok. O ritmo está ali. Né? Está aqui. Se você colocar todos eles, vão ficar todos aqui. Se for uns... Ritmos, ele cabe até uns 50, 60 ritmos. Até mais, né? Às vezes. Mas se acaso ele não ir, de repente o espaço não seja suficiente, você coloca menos, né? Porque você tem 40 disquetes pra você colocar. Então tem bastante espaço, né? Tá. Mas aqui o ritmo tá aqui. Mas ainda... Quando você desconectar o pendrive, se você não fizer um outro processinho que tem pra fazer aqui, ele vai desgravar. Esse ritmo vai desaparecer daqui. Então você faz o seguinte. Você vem procurar o teu disquete que tá aqui embaixo. Aqui. Clica nele aqui. Aí você voltou pra aquela página anterior. Aí você vem aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Tá vendo essa flechinha? Aí você clica. Dá um clique em cima. Tá vendo? Eu vou mostrar um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui até o primeiro disquete, né? Que o ritmo tá lá dentro. Tá 0%. Não tem nada. Agora eu vou dar o clique aqui. Nessa setinha aqui. Aí o ritmo já foi. Agora ele tá marcando aqui 1%, tá? Que o ritmo já tá lá dentro. Agora sim. Agora se você tirar o pendrive e conectar no teclado, o ritmo vai tá lá. Tá? Então é importante fazer esse processo. Senão o ritmo ele não fica lá. E outro detalhe. Não é bom você arrastar o ritmo pra cá. Você copia ele e cola, tá? Se você arrastar ele, ele vai sumir daquela pasta que você copiou. Então você copia e cola ele. Ok? Tendo aqui é só colocar no teclado e botar pra funcionar. Então, gente. Parece difícil, né? Tem bastante coisinha. Mas depois de pegar o jeito, tudo funciona legal, né? Tem que ter paciência e fazer devagarinho, né? Que vai dar tudo certo. Ok? Então essa foi a videoaula de hoje. Tchau. Tchau.